A pedidos estou aí com a Jump Frog da Yara, que é a isquinha bem feita, muito bonita, tem esse blade aqui, essa laminazinha aqui que vai fazer um trabalhinho na água, bem caprichado. Vamos ver como é que ela é nas fisgadas, esse vídeo aqui é o vídeo seguinte, na semana seguinte é o que eu postei da sapito, que vocês viram o desastre que foi, eu vou pescar no mesmo lugar que eu pesquei com o sapito, iremos ver como vai ser a questão de fisgado das discas, correto? Esse aqui vem fazendo um trabalho bem simpático, hein? Escapou, 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 aí ó galera, a primeira, que boa, 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 boa. Uma Jump Frog da Yara, ó a cambada, primeira na Jump Frog aí, vocês viram semana passada o vídeo do sapito, quem não viu vai aí, procura no canal, semana passada aí vocês vão ver o que eu perdi de traíra, dei aqui o Q8 arremesso e já engatei uma no frogzinho da Yara, o Jump Frog, certo? Agora vamos ver, olha a boca cheia de pasto, ó, tá pastando, vai pra vida, vai. Primeira hein, primeira traíra, primeira traíra, mas, haha, olha aí ó, olha isso, tá que pariu-te, gente, ó, olha aí ó, olha aí, ó, pulou um metro da isca, ó, a minha isca já tá afundando, a cambada, a minha isca afundou e a traíra se botou na minha isca, fica na meia água, você sabe por que, né, já arregaçou ela com uma traíra. Quase, que merda. Escapou aqui no pet, puta que pariu. Seguei no primeiro arremesso. Olha a cambada. Jump Frog. Segunda traíra da Jump Frog e olha a isca se abriu. Segunda, segunda traíra da Jump Frog. Galera, infelizmente, essa isca aqui eu não consigo mais usar. Só finalizando, né galera, não sei antes se eu decidi finalizar ou não, duas traíra e deu isso aí ó, uma isca com custo-benefício terrível, né. Apesar de ser uma das iscas mais bem feitas em questão de pintura e acabamento, infelizmente elas não valem nada, olha. Muito diferente, né, das iscas rígidas da Yara, que são top. Agora essas softs aqui ó, o que que eu vou dizer? Duas traíra. Duas. Duas traíra. Ó. Vamos ver aqui a composição interna dela. É firmezinho até não, é muito fraco não. Me lembrou um snap aí, mas não. Tá então, quem quiser comprar, compra e deixa guardado aí, se for usar na traíra não vai ter muita chance, vai só rasgar dinheiro. Frog não adianta né galera, tem algumas marcas aí, mas eu sempre recomendo Bad Line e o nosso amigo Frog Oplias aí. Falou, abraço. Tchau. Tchau.